E aí meus amigos, Alexandre Lopes aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como pegar essa belíssima armadura aqui Se você já zerou o jogo, você vai poder usar ela também como armadura em camadas, tá bom? Lembrando que a gente já tem vários outros vídeos aí mostrando como desbloquear várias armaduras específicas Dá uma olhadinha na nossa playlist de guias de Sunbreak, vai estar aí na descrição Tem o nosso detonado também, que teve toda uma progressão de Switch Axie Já começaram a sair algumas builds aí, então fiquem ligados nessas playlists, beleza? Se você puder me dar uma moral lá no Twitter e no Instagram, é só procurar por Laps Hunter Você vai me ver falar bastante lá de Monster Hunter também E outros jogos, um conteúdo mais apropriado pra aquelas redes sociais Eu faço lives na Twitch, é só seguir LapsTV, fechou? Então, dados recados, bora pro vídeo! Pois bem, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês o requisito pra liberar a armadura Depois eu vou mostrar os materiais que você vai precisar pra forja E a gente vai fazer um breve review das habilidades e slots da armadura Ok? Então vamos lá! O primeiro requisito, né? Que você já tenha chegado nos 5 estrelas Você vai ter que fazer a quest Luar Carmesim, né? Onde você vai ter que derrotar o Malzeno, tá bom? Então, chegando aqui nos 5 estrelas Você derrotou o Malzeno, aí você pode voltar pra base Conversar com o Comandante, tá? E aí já vai aparecer um balãozinho roxo Onde ele vai querer fazer quests com você Aí você vai ter que fazer as quests de colaboração, né? De seguidor Então a primeira quest É uma quest nível 5 estrelas, né? No caso, Rank Master 5 Onde você vai ter que caçar um Ratalos e um Tigrex, ok? Então você vai ver aqui o cliente Almirante Galeus, tá bom? Concluiu essa quest Você vai ter que continuar avançando No Rank Master 5 estrelas, tá? E aí, em um determinado momento Você vai enfrentar um Basel, tá bom? Depois que você já derrotou o Basel no modo história Você vai conversar novamente com o Almirante Aí ele vai te oferecer essa quest aqui Chamada Baselgues e em curso Onde o cliente é o Almirante Galeus também, ok? Isso aqui no Rank Master 5 estrelas Passado esse ponto Você vai ter que avançar até o Rank Master 6 estrelas Tá bom? Onde começa a aparecer mais Elder Dragons e tudo mais E aí Depois que você enfrentar lá um Chamilius Você vai conseguir falar com ele Ele vai te oferecer essa quest Ameaça Invisível Certo? Que vai avançar na questline dele Depois desse ponto aqui, meus amigos Aí você vai ter que jogar bastante, tá? Pra fazer a quest final Dessa questline Que vai liberar aqui Esse set maravilhoso Que é o assunto do vídeo Tá? Porque você vai ter que zerar o jogo E vai ter que avançar no endgame Até chegar no Rank Master nível 50, tá? No Rank Master nível 50 Então você vai enfrentar Um Rajang Furioso Ok? E aí, meus amigos Depois que você já derrotou o Rajang Furioso Você vai voltar na base Conversar com o Almirante E ele vai te oferecer uma missão de seguidor Pra caçar um Rajang Furioso com eles, tá bom? Então tá aqui o cliente É o Almirante Galeus Fez a caçada aqui Do Rajang Furioso Derrotou Volta pra conversar com ele E ele vai falar que a armadura Do Comandante de Base Vai estar disponível Pra ser feita No Ferreiro, tá? Então a gente vai lá conferir Essa armadura Os materiais necessários Skills e adornos dela agora Cá estamos então, meus amigos Com o set Comandante de Base Vocês veem aqui As skills são Alcance Amplo nível 3 Foco nível 3 Mestre de Energia nível 3 Saque Crítico nível 3 Bahia Rápida nível 3 E Punição Imediata nível 3 Ok? Agora falando dos materiais necessários Pra forjar esse conjunto de armadura Você vai precisar do Certificado de Ordem Real nível 3 Você consegue fazer nas questes de seguidor A partir do Rank Mestre 5 estrelas, tá? Vai precisar do Osso Grande De Dragão Ancião Esse osso aqui Quando você caça Dragões Anciões, né? No final da quest Ele tem uma chance De vir como recompensa, tá? Aparentemente Ele não vem no Carve E nem o... Nem Na recompensa de um monstro específico Caçando Dragões Anciões Você tem uma chance De ganhar esse osso De Grande Dragão Ancião No final da quest Essa rocha Omniflama Você vai pegar No mapa da... Da Caverna de Lava, tá? Tem uma chance De você conseguir pegar ele Tanto no Minério Azul Quanto no Branco Aí, na parte do Peitoral Ah, aqui a gente vai precisar De materiais de Chagar Magalo, né? Aqui vai precisar de materiais Do Cuxala da Hora Vai precisar do Minério de Forra de Espato Que você consegue pegar Tanto na Floresta Inundada Quanto na Caverna de Lava Quanto no mapa do Forte Nos Minérios, ok? Aqui nos Braços A gente vai precisar de material Do Baselgsi Mais osso de Dragão Ancião Minério Orolita Que você vai pegar Nas Planícies Arenosas Nos pontos de Minério Na Cintura Vai precisar de material De Chamílios Mais osso de Dragão Ancião Vai precisar de uma Gema Grande de Dragão Ancião Essa Gema aqui Ela é rara Mas consegue ela também Caçando Dragões Anciões, tá? Chamílios Váustrax, Deostra, Cuxala Naua Enfim Os Dragões Anciões em geral Vai ter uma chance De você pegar 1% Quando tem um Drop no chão 3% Quando você finaliza a Quest Então é bem raro Complicado Enfim Vocês veem que eu estou sem aqui No momento Eu já usei as minhas gemas Para outras coisas no jogo Tá? Na verdade Eu já fiz a peça aqui também Mas se eu precisar dela Para outras coisas Eu já não tenho mais E aqui na perna Vai precisar de material De Rajang E o Minério de Safirão Que você pega No mapa da Selva Tá? Basicamente Então Esses são os materiais necessários Para craftar a armadura Agora a gente vai dar uma olhada Nas Skills, tá? Então o Capacete Vem com Slot Nível 2 Alcance Amplo Nível 3 E Foco Nível 3 Meta Meta ou não é meta? Esse Capacete com Foco Nível 3 Aqui em Pages Maravilhoso, cara Esse Capacete 3 Skills Mais um Slot Nível 2 Seria perfeito Se eu tivesse mais uma Skillzinha Mais uma Skillzinha E mais um Já tendo um Slot Nível 2 Mas tá ótimo, cara Tá muito bom Você já elimina A necessidade de Foco Só com esse Capacete, né? Aqui A gente tem 2 Slot Nível 3 Que são Mais raros São mais complicados Você ter assim Em uma única peça De armadura E temos Mestre de Energia E Temos Mestre de Energia E Saque Crítico Mestre de Energia É aquela Aquela habilidade Que veio do Garangome Agora, tá? Eu ainda não testei ela Na prática Depois posso fazer Um vídeo a parte Mas aparentemente Ela Ela Cai bem com armas Que tem Charge, tá? Ataque Carregado Aqui temos Mais Mestre de Energia Então, 2 níveis Bainha Rápida E um Slot Nível 4 Mais um Slot Nível 1 Slot Nível 4 No Endgame Nesse ponto do jogo Que você faz A armadura, né? Na Mestre 50 Você já começa A fazer alguns Adornos interessantes, tá? De Nível 4 Então Esses slots aqui Começam a se tornar Bem valiosos, tá? Nesse ponto do jogo E a Mestre de Energia Que nem eu falei Provavelmente Você vai encontrar Ela Nas Builds Agora Que tem Charge, né? Que tem armas Com Charge Em especial A EGS Que é uma das armas Mais importantes Que usa Charge E não por acaso Essa armadura aqui Ela foca tanto Nesse skill, né? Aqui na cintura A gente tem Punição Imediata Nível 3 Tá aqui E Um nível de Bainha Rápida Tá? E Um Slot Nível 4 Muito bom também, né? Que você já Se você for fazer Uma Build Focada nisso Focada nisso, né? No primeiro Charge Da Great Sword Você já tem A punição Imediata Aqui E Já tem aqui Um Slot Nível 4 Que também Pode Colocar Algumas Skills Bem interessantes, né? Que Usadores Nível 4 Já dá Vários níveis De uma vez só Então é bem bacana O que mais Que temos aqui Ah, nas pernas Temos 2 Slots Nível 2 Saque crítico Nível 2 E Bainha Rápida Nível 1 Essa perna aqui Não sei se é tão interessante Não, né? Talvez seja interessante Se você estiver fazendo Uma Build Bem específica De saque crítico, né? Mas pra esse momento Do jogo Você está fazendo Essa armadura No Rock Mestre 50 Não sei Você vai usar Muito Build De saque crítico Vai depender muito Do desafio Do monstro, né? O que o monstro Vai te causar De problemas, tá bom? Com isso, meus amigos A gente encerra O assunto do vídeo Espero que vocês Tenham gostado Gostaram? Não esquece De deixar a sua avaliação Que é muito importante Para o canal Comentáriozinho Também O YouTube Entrega o vídeo Para mais pessoas Se você é novo Por aqui Fica um convite Para se inscrever No canal Caso queira Apoiar o nosso trabalho O conteúdo De Monster Hunter E outros jogos Considere se tornar Um membro Aqui do canal Tenham Valeu demais Que é um joinha Monetizado Que ajuda demais Também E você Tenha Os links Que eu deixo Aí na descrição Da Amazon Sempre que for Comprar alguma coisa Lá na loja Se puder Use um dos links Aqui da descrição Depois você faz O login Login lá Certinho Qualquer coisa Que você comprar Na Amazon Automaticamente É detectado Que você foi indicado Pelo canal E você me ajuda Tá bom? Então é isso Fiquem ligados Aí na nossa Playlist Sunbreak Vem muito mais vídeos Por aí Tô ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Oi Tchau 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 Tchau